Capítulo 3 Leí parte de Jerusalém. O Senhor ficou contente com Leí e falou com ele em um sonho. Disse a Leí que pegasse sua família e saísse de Jerusalém. Leí obedeceu ao Senhor. A família de Leí pegou os alimentos e juntou as tendas. Eles partiram para o deserto, deixando para trás sua casa, ouro e prata. Leí e sua mulher Sária tinham quatro filhos. Eles chamavam-se Lamã, Lemuel, Sam e Néfi. Depois de viajar por três dias, a família de Leí acampou em um vale perto de um rio. Leí construiu um altar de pedras e fez uma oferta a Deus. Agradeceu a Deus por ter salvado a sua família da destruição. Leí deu ao rio o nome de Lamã e chamou o vale de Lemuel. Ele queria que seus filhos fossem como o rio, correndo continuamente em direção a Deus. E como vale, firmes e constantes em guardar os mandamentos. Lamã e Lemuel achavam que havia sido tolice do pai ter saído de Jerusalém e abandonado suas riquezas. Eles não acreditavam que Jerusalém seria destruída. Néfi queria entender as coisas que seu pai havia visto. Ele orou para saber se seu pai estava certo em sair de Jerusalém. Jesus Cristo apareceu a Néfi e disse-lhe que Leí estava certo. Néfi acreditou e não se rebelou como Lamã e Lemuel. Néfi contou a seus irmãos o que Jesus lhe tinha dito. Sam acreditou em Néfi, mas Lamã e Lemuel não acreditaram. O Senhor prometeu a Néfi que ele seria abençoado por causa da sua fé. Ele se tornaria o líder de seus irmãos. Ele se tornaria o líder de seus irmãos.